Fala galera, vamos dar mais um vídeo Vou dar um pause básico Tô gravando esse vídeo Vai deixar o jogo Eu derrubei o... Eu derrudei esse daqui em off E aí 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 A água da água. Acho que eu vou usar uma nova técnica contra ele. Não dá. Droga, me dei mal. Só após dar um pouco de medo. Tchau. Ganhei dele. Vitória. Feito. Adivinha o que é isso? Negócio de... Só que tem as provocações na chat para incomodar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar um coelho. E vamos dar uma mutada, né? Tchau. 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 E aí. Não, não. Vou ficar uma notação no meu. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos usar mais uma mutação no meu. E agora, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, também, não, 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 não. A música não é só Eu não sei 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 É que eu sou um mestre. É que eu sou um mestre. É que eu sou um mestre. Que ataque é esse? Bom, gente, e o vídeo foi esse. Tchau. Tchau.